Vem, 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 vamos lá, vem por favor, sim, Blastoise, tem um Blastoise pra mim, já tem um Blastoise pra mim, pra coleção Blastoise, nossa, tirei sem querer, meu Deus, no vídeo eu vou mostrar as diferenças das cartas, tanto as primeiras versões quanto essa versão de 25 anos, todas as cartas que eu forem tirando, que eu tiver a coleção, que a maioria eu tenho, eu vou mostrar pra vocês a diferença nos vídeos, esse vídeo assista até o final, porque tem muita coisa doida, não perca, almoça, janta, pega uma coisa pra beber, pra comer, porque assiste até o final, porque tá muito bom, então todos os vídeos eu vou mostrar as diferenças das antigas, porque eu tenho a maioria das coleções, com as de celebrações, tá bom? Muito obrigado pelo seu like, vamos curtir, que tá muito bom, cara, tá assim, incrível, cara. Eu preciso do Charizard daqui, mano, isso eu vou ficar é louco quando eu tiro o Charizard, peraí. Colecionador de Tito do Brasil, esse é o seu canal de cartas de Pokémon, acordei bem, olha isso aqui, olha isso aqui de Triple Pack, Triple Pack! Eu vou abrir, galera, a coleção celebrações, vocês viram meus vídeos anteriores, e nos vídeos anteriores, o que acontece, as cartas todas ficavam pra loja Epic Game, né? Mas só que agora elas serão minhas, então se eu tirar o Charizard, porque essa coleção tem Charizard, e ele é muito valioso, e se eu cumpriu de ouro, Shine! O Shine vai ser maravilhoso, vai ser épico aqui no canal, e agora aquela emoção, sabe? Aquela emoção que faz tempo que eu não sinto Charizard, galera. Eu acordei bem cedinho, né? Já fiz uns exercícios, saúde, é importante ter saúde, mas já tomei um café da manhã bem, bem de leve, só pra gravar isso daqui pra vocês, então fica de olho aqui no canal, não esquece o sininho, obrigado pelo seu like, que isso importa, e vamos lá abrir aqui, né? Eu gostaria que viessem, tipo, as três, não precisaria ter sido Ronaldo arrepiante, mas eu gostaria que viessem três, era o que eu gostaria. Continue treinando, vamos lá, peraí, peraí, isso aqui é seu, vai se divertir. Vem essa carta aqui, ó, do Toxtricity, luminoso aqui, ó, Toxtricity, ele tá lá, né, cantando uma musiquinha e tal, tá cantando uma musiquinha aí, e coloca nos comentários se você tá amando essa coleção, né, se você tá vendo essa coleção, amando, se você quer aqui, vamos começar com o Ronaldo. Ai, meu Deus do céu, pega pra você, vai se divertir, aqui, vai se divertir, e vamos ver se vai dar bom. Ratina, vamos lá, Mousweet, Furfro, não. Primeiro pack, primeira felicidade, o cavaleiro de gelo, né? Aqui, ó, Calyrex, o coelho na moranga e o cavalo de gelo, mas vamos lá, vamos lá, vamos já proteger aqui, já proteger aqui, e agora vamos pro que interessa. Dei sorte, hein? Dei muita sorte, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos já, o que interessa. Bem devagar, vamos lá. Faz tempo que eu não sinto essa emoção, meus amigos, faz tempo que eu não sinto essa emoção. Aqui pra vocês, vai lá jogar, vai se divertir, vamos lá, Grondon, Grondon muito lindo, Lugia, agora é minha, cara, agora tem uma Lugia, vamos lá, vamos lá, e eu vou abrir esse aqui também, ó, galera, agora é meu, agora é meu, e abrir aquela caixa ali, ó, aquela Elite Trainer Box ali, e agora é pra mim, é restaurant, e agora? Ah, o professor, tá, calma, calma, nada foi perdido ainda, tem mais um pacotinho, tem mais um pacotinho, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos lá, calma, calma, tudo vai dar certo, calma, aqui, vamos lá, restaurant de novo, esse aqui já vai pra doação já, eu já tenho, Kyogre, não tem esse Kyogre da equipe Aqua, e o Nala, por favor, mil, conseguiu mil, conseguiu mil e ex, nossa, caramba, que lindo, olha só a textura na carta toda, como as outras, não tinha tirado essa carta, na Epic Games Santos, nossa, brilha toda a borda aqui, ó, toda a borda, nossa, deixa eu chegar mais perto aqui, peraí, ó, gente, toda a borda, o olho é verniz dele, ó, ó, aqui, tá vendo pela luz? Ó, nossa, tudo brilhante aqui do lado, ó, meu ex, eu não acredito, ó, movimento poderoso, meu Deus, olha só, esse efeito aqui, ó, de purpurina e esse aqui, ó, nossa, e essa carta, ó, tem até data de quando ela tinha sido lançada, 2006, nossa, nossa, vamos proteger aqui, vamos lá, bem protegido, nossa, essa coleção é divina, hein, coleção divina, calma, calma, vai se divertir, vai lá, você que gosta de jogar, vamos lá, não vou miguelar nenhum código, é tudo pra vocês, vamos lá, aqui, pra vocês, Scorbunny, Giglitz, Gollett e Zangu's, porque o que interessa é isso daqui, isso é o que interessa, outro restaurant, tudo pra doação, tudo pra doação, outro restaurant, tome vacina, hein, a gente não tá tomando a vacina ainda, a gente precisa se vacinar pra gente poder fazer o encontro do canal, olha a Lily com Cosmog, holográfico, de alga, depois de alga, por favor, por favor, um Pikachu, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, Pikachu voador, tem mais uma, meu primeiro Pikachu voador pra mim, carta pra mim, eu tenho a versão dele, esquece, era o código, era o código, eu tava muito feliz, tava muito feliz, era o código, era o código, Pikachu voador, protegendo aqui no sleeve, galera, vocês tem que proteger, tá, e não leve essas cartas aulas, você que é garotada, que tá assistindo, garotada, garotadinha, que tá assistindo, não leve essas cartas para a escola, porque tem gente que troca por carta falsa, né, podem roubar de você, enganar vocês, tá bom, vamos lá, não desiste, não desiste, vem Charizard, vem Charizard, aqui ó, pega pra você, vamos lá, Cosmóico, a Lili linda, dormindo, tendo um sono bom, Zernia, todas elas holográficas, galera, todas elas holográficas, agora sim, Ration de novo, ele me ama, e agora, por favor, por favor, professor, pesquisa de professor, essa arte, ela é bacana, ela é bonita, full art, tá, já tá aqui pra minha coleção, e eu gostaria que não tivesse o professor invadindo o cabelo aqui, isso eu não gostei muito, só isso que eu não gostei, só isso que eu não gostei, que eu sou chatinho pra essas coisas, né, mas, tamo aí, tamo aí, tamo aí, uma full art bonita, vocês viram que, que cada triple pack deles tem algo maravilhoso, vocês viram, reinado arrepiante, reinaldo arrepiante, Gastly, vamos ver se eu tenho sorte de ver alguma coisa, Gastly, Kupfu, Sowol, Pionia, Riddlebit, e um Farfetch holográfico, vocês acham que também deveria só vir, é, esses pacotinhos, coloca aí nos comentários, se você acha isso, eu acho isso, mais um Lugia, eu preciso do Rol Rol, não tem o Rol Rol, meu Deus do céu, não tem o Rol Rol, não tem o Rol Rol, Lugia linda, Pauque, agora eu tenho o Pauque, já tinha o Dialga aqui, e Veltal, vai, vamos lá, Capitão, por favor, 1.000, 1.000 lindo, agora eu tenho pra minha coleção, 1.000, perfeito, perfeito, muito bonito, vem, 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 Vamos lá, vem, por favor, Blastoise, tem um Blastoise pra mim, já tem um Blastoise pra mim, pra coleção Blastoise, nossa, tirei sem querer, meu Deus, meu Deus, Pikachu voador, V-Max e o Blastoise, meu Deus, no mesmo pacotinho, no mesmo pacotinho, Meu Deus do céu Esse é o hype Esse é o hype Nossa, olha só Blastoise pra mim Ó Todas as Ó Totalmente Totalmente Holográfico Eu vou comparar aqui esse Blastoise com os outros, tá? Eu vou deixar o Force Edition de lado O japonês de lado Eu vou Abrir esse daqui Só pra vocês verem a diferença aqui, ó As diferenças, né? Do original Pra essa nova de celebrações, né? É óbvio que esse aqui é muito mais valioso E sempre vai ser mais valioso Eu não vou tirar do sleeve não, tá, galera? É... Então esse daqui é muito antigo mesmo, tá, galera? Muito antigo mesmo A gente tá falando de É... Duas décadas, né? Praticamente Tá? De carta de Pokémon Tá falando de 20 anos aqui, tá? Então, ó Tem uma grande diferença, né? Ele só é holográfico aqui E aqui Essa carta é muito premium, cara, ó Ela é texturizada em tudo aqui, ó Tudo texturizada Tudo, ó Você chega bem pertinho Ó Aqui, ó Toda ela com textura, ó Desde a borda, ó Aqui, ó Desde a borda aqui Tudo texturizada Já a original zona, né? A primeira Ela só em volta aqui O resto não Todo, ó Começou a ser feito de aguinha caindo aqui A carta toda Até a borda Eu preciso do Charizard daqui, mano Se eu vou ficar é louco Quando eu tiver o Charizard Pera aí Tenho o Blastoise Pra coleção E tenho O Pikachu gigante Já completei Já completei O Pikachu Pra minha coleção Eu tenho tanto ele aqui, ó Normal quanto gigante Aqui, ó Os dois, duas versões Tirar é muito difícil Mesmo Tirar aquelas cartas Ration Zekron Ó Faz parte aqui, ó Ó Um completa o outro Rondon E um Zamazenta Já tiramos esses Zamazenta No vídeo anterior Muito bom Muito bonito Os Zamazenta Mas a gente não quer A gente já tirou Já vimos Já vimos esses Zamazenta Vocês já viram Aqui, ó Deixa eu só colocar mais Ele tá bem bravo Aqui, ó Bem bravo Os Zamazenta Bem bravão aqui Vamos lá Zekron Ho-ho E Outros Aí, calma lá Aí, calma lá Calma lá Calma lá Dois Zamazenta No mesmo Triple Pack Eita Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Opa 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 E felto Zekron Cosmoine E um Pikachu Surfando de novo Gigante Olha só O tamanhinho Aqui Da Da Prancha de surf E aqui tem um navio Só pra comparar O tamanho dele Como seria o Gigantamax Tiramos a segunda vez Que a gente tira ele Muito bonito Aqui, ó Olha a luz do sol Como se fosse o sol Aqui, ó Em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Evelton Aqui pra vocês Evelton Cosmoine Professor Fala Teu Garoto É isso Isso Yes Yes Nossa De novo Essa sensação Essa sensação De novo Uh Eu consegui Meu Mano do céu Mano do céu Eu consegui É isso Nossa Eu vou colocar Eu vou colocar na câmera Um do lado do outro Pra vocês verem Ele não é o mais valioso Mas só Eu consegui Obrigado, Deus Te amo Amo, Deus Ah, meu Deus Que sensação é essa De felicidade, mano Tem gente que Mano, não é difícil fazer Canal de cartas de Pokémon, cara Você gasta muito dinheiro Você aumenta o hype Você ajuda a Copag Ajuda a Pokémon Company Ajuda muita gente Eu aumento o hype Aí quem Na pandemia não tinha emprego Conseguiu arranjar o emprego Com as cartinhas Porque as pessoas querem comprar as cartinhas Então aumenta o hype Então o lojista se dá bem Todos os lojistas Mesmo que eu não faça propaganda Outros influenciadores estão começando também Se você ficar levando as cartas Fazendo hype Promovendo Todo mundo fica com vontade de ver mais Outros vídeos Outras pessoas Outros, sabe? Você ajuda todo mundo, cara Eu ajudo todo mundo, cara E... E eu consegui, cara Eu consegui Mesmo não sendo reconhecido Pela Pokémon Company E pela Copag Eu continuo fazendo trabalho Meu Deus Mas sou reconhecido por você E é isso que importa Tamo junto O que importa É ser reconhecido por você No início Tinha uma pessoa legal Dentro da Copag Que me curtia Me ajudava E... Mas faz muito tempo Vocês lembram? Da época Delice Trainer Box Depois Complicado Olha só, galera Ó Textura aqui Que ele tem Tá vendo? Vamos chegar mais pertinho Toda uma textura Aqui, ó Ó Você vê, ó Tanto na carta aqui, ó Na borda No fundo dele Eu vou comparar ele, ó Mitsuhiro Arita, né? O designer, né? O... O desenhista O ilustrador aqui, ó 1998 E oito Né? 95 a 98 Esse aqui Perfeito E agora eu vou comparar Essa carta com as originais Tá? Pera, deixa eu só encontrar o... Eu tenho aqui minha coleção de Charizard Um dia eu vou fazer um vídeo Só mostrando minha coleção de Charizard Peraí Deixa eu ver se eu encontro O que 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 eu encontro Peraí, peraí, peraí Onde é? Depois eu mostro detalhado, viu, gente? Eu só preciso encontrar O First Edition E o... Cadê? 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 Cadê aqui? Calma, tem o japonês também Cadê o japonês? E o Shine aqui Quem lembra do vídeo? Hein? Quem que tá aqui no canal Faz muito tempo Lembra desse vídeo? Vou colocar o vídeo aqui, ó O card aqui em cima Pra vocês verem aqui, tá? Cara, tem muita coisa Eu encontrei o japonês aqui É... O First Edition Eu não tô achando agora, cara Tem que gravar esse vídeo Não tô achando agora Mas se você quer ver o vídeo Que eu tenho o First Edition Um dos mais valiosos Aqui, ó Você pode ver Tá aqui E o card aqui Tá em cima Esse vídeo aqui, tá? Tá aqui em cima o card Eu vou tirar aqui um Que ele não é First Edition Mas é bem antigo, tá? É do Base 7 É valioso Pra você ver como que é É super diferente, né, cara? Ó A textura é outra, ó Não tem textura, perdão Só tem o holográfico em volta Tá vendo? Esse aqui é brasileiro O meu First Edition É americano Eu acho Não sei se é brasileiro Não lembro também Não lembro se é americano Ou brasileiro Não, é brasileiro Ó Mesma coisa, ó Chama Furacão Ó 100, 100 Ó Tudo igualzinho, ó Igualzinho, ó 4 de... Chega aqui Isso aqui é bem antiga Essa carta, viu, galera Mas bem antiga Bem antiga mesmo Tá? 20... Mais de 20 anos atrás Aqui, ó Consegui um Charizard Peraí Aqui Divacar Aqui Divacar Peraí Protegido 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 É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É difícil tirar esse aqui Imagina quando eu tirar o Umbriel O Umbriel é tão valioso Mas esse aqui é o coração, né Esse aqui é no coração, né Pega o coração Mitamos, galera Obrigado pelo seu carinho Fiquem com Deus E amanhã tem muito mais vídeo Não perca Olha o sininho Olha tudo aí Seu like Brigadão Não perca nenhum vídeo aqui no canal Um beijo no seu coração Fiquem com Deus E tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri